Agora, o Fernando César, que está no Complexo do Alemão, é a primeira vez que uma televisão transmite do lugar que ele vai transmitir de dentro do complexo, desse conjunto de favelas. Uma situação, até outro dia, impensável. Fernando, onde é que você está? Você está no lugar onde rolava um funk? Boa tarde, Cidinha. Boa tarde a todos. Aqui pertinho, Cidinha, nós estamos no coração do conjunto de favelas do Alemão, entre a rua Canitar e a rua Joaquim de Queiroz. É uma experiência única fazer uma transmissão ao vivo, exatamente aqui, no coração do conjunto de favelas do Alemão. Agora, o cenário aqui é muito triste, Cidinha. É um abandono aqui total. A gente vê muito lixo, muito material de obra, carcaças de carro e muitos animais. E essa experiência, Cidinha, de fazer esse trabalho ao vivo é uma novidade tanto para a gente quanto para os moradores. Vamos, então, acompanhar uma matéria que mostra um pouco isso. Uma cena difícil de imaginar. O nosso caminhão Link, que faz as transmissões ao vivo, entra no Complexo do Alemão. Logo nos primeiros metros, passa por uma barreira do exército. O caminho é feito pela rua Canitar, um dos principais acessos ao conjunto de favelas. Antes, o trabalho das equipes de externa era feito apenas na entrada das comunidades. A chegada do caminhão já desperta a curiosidade dos moradores. Rafael nem pensou duas vezes em se aproximar do Link. Também para ele, é uma novidade. O que te chamou mais a atenção? Nesse trecho, as ruas Canitar e Joaquim do Queiroz se encontram. Estamos bem no coração do conjunto de favelas do Alemão. Antes da presença da polícia e do exército, era comum ver traficantes fortemente armados por aqui. Hoje, o cenário é bem diferente. Podemos até fazer reportagens ao vivo. Nestor trabalha há 30 anos em TV. A 11 é técnico de externa. Pela primeira vez, faz uma transmissão ao vivo no meio de uma favela. Nunca imaginaria fazer um ao vivo dentro da comunidade. Como é que foi entrar aqui pela primeira vez? Diferente, especial. Neto, com 10 anos de TV, também vive a mesma experiência. É um dia especial? Demais. Nós somos uma comunidade que está dominada pelo tráfico, né? Tá bom. Agora você tem a facilidade de andar e fazer um trabalho dentro da comunidade. Para mim, é super especial. Que bom tomar de volta o Rio de Janeiro para todos nós, né? Bom, hoje nós vamos fazer uma edição especial do programa Cidinha Livre. Os principais problemas, as soluções para a nossa cidade serão discutidos aqui com o prefeito Eduardo Paes, meu querido amigo. Prefeito, seja bem-vindo ao nosso programa e à Bandeirante. Chegou na hora hoje, hein, prefeito? Tem juízo, né? Comprei com obrigação. Trânsito estava bom. Então, tá bom. Hoje pegou trânsito bom? Peguei, mas eu estava mais perto. Não estava na barra. Estava aqui na prefeitura, no centro administrativo. Como é que é a cabeça de um prefeito? Me fala, por exemplo, eu acordo e vou fazer ginástica, vou para a esteira. E daí eu vejo as desgraças todas que estão acontecendo. Vi hoje um caminhão tombado na linha amarela. É culpa sua. É, vamos lá. Porque a gente diz que o prefeito é o culpado. Primeira coisa, né, Cidinha, eu acho que você sabe bem disso. Acho que as pessoas que são mais próximas a mim sabem disso. Eu adoro ser prefeito do Rio, né? Eu disse isso aqui, eu faço com o maior prazer, né? Mas vai adorar ser governador, vai adorar ser presidente. Não, assim, não, de verdade... Você vai adorar tudo. Eu sou político, eu sou político, claro, né? Mas eu, aquela história desde o começo da minha trajetória política como subprefeito, vereador, deputado e tal, eu fechava o olhinho e pensava em cuidar da cidade. E continuo fechando o olhinho e pensando em cuidar da cidade. Então, é de verdade o que eu estou dizendo aqui. Então, para mim, é um enorme prazer ser prefeito do Rio. Eu acho essa cidade muito especial, um povo muito especial, uma gente muito especial. Mas tem alguém que acorda você durante a noite e diz, aconteceu uma tragédia aqui, aconteceu um negócio muito. Esse é o pressuposto, né? Eu faço tudo com enorme prazer. Por isso, eu trabalho sete dias na semana, 20 horas por dia. Eu sei que trabalho. Eu sento na prefeitura sete da manhã, que é o horário que você tem tranquilo, não tem telefone tocando, não tem ninguém te chateando. Enfim, ali eu organizo o meu dia, estabeleço minhas prioridades, porque se você chegar na prefeitura às 9, 9 e meia, eu já vou ser atacado pelo problema dos outros. A prioridade dos outros e não a minha, ou a da cidade. Então, eu tento estabelecer prioridade ali e saio muito tarde. Trabalho sábado e domingo. Sábado e domingo é o horário que eu fico mais solto, vou para a rua. Às vezes com imprensa, às vezes sem imprensa, porque sempre facilita esse contato com a população que não tem imprensa. Agora, é problema o tempo todo, é isso. Hoje eu fui formado, disse, tombou o caminhão, fechou a pista ali, está tudo parado, é o caos. E esse período é o mais tenso, porque você pega ali... Antigamente, eu lembro quando eu comecei na vida pública, você ficava tenso janeiro, fevereiro e março, com um negócio de chuva. Agora você fica já em novembro, já começa a ficar tenso, dezembro é tensão total, janeiro você surta, fevereiro você passa mal, março tem uma cincupe nervosa e agora e abril também, que foi o que aconteceu esse ano. Então, é um momento de muita tensão. Para a gente é só pensar se vai conseguir chegar em casa. Mas é isso, né? Que a gente faz um esforço enorme. E porque essa coisa da chuva, acho que eu falei no outro dia que eu vim aqui, você tem uma coisa que é incompetência do governo, do poder público, porque não limpou direito a galeria, porque não dragou o rio, enfim, porque não fez o que tinha que ser feito. Mas você tem situações, Cidinha, que são... Lagoa Rodrigo de Freitas, um exemplo assim de uma área arrumada da cidade. Lagoa Rodrigo de Freitas, em abril, virou uma lagoa, virou uma lagoa rua, literalmente. Ali era uma coisa que não tinha jeito, era maré alta, água dá com o pé, não tinha como se escapar daquela situação. Então, ali não é ineficiência do poder público. Ali é chuva demais. Então, a gente tem que aprender a diferenciar isso. Mas estamos vendo as ruas alagadas, as suas ruas alagadas. Agora, é sempre assim, a dica que eu dou é, quando chover, na hora da chuva encheu e depois vaziou, não xinga o prefeito, foi água demais. Faz a experiência em casa, pega a pia, pega um balde maior que é a pia, joga de uma vez só. Ah, você não vem me mandar fazer a experiência da pia. Calma, 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 deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Agora, choveu, né? Olha, isso é um abuso de autoridade. Não, imagina. É abuso de autoridade, o prefeito mandar eu pegar um balde e botar na pia. Não, não, é só porque é uma comparação. Se o ralinho estiver desentupido, você vai ver que vai esvaziar depois. Chuveu, não esvaziou, pode xingar o prefeito, a mãe do prefeito, todo mundo. A minha mãe preserva isso, mas pode me xingar à vontade. A cultura também tem momentos de prazer, né? Ontem você foi participar do leilão, não é? Foi anteontem. Anteontem, da UMA. É isso, é a Cris. É uma instituição internacional, não é isso? Na verdade, é brasileira. A Cris, minha mulher, o negócio da obra social, ela fez uma coisa interessante, que foi focar na coisa de pessoas especiais, pessoas com deficiência. A gente ficar dando tiro para tudo que é lado, querendo resolver todos os problemas, acho que a obra social tem um papel mais específico. Então, ela fez uma coisa de pessoas com portadores de deficiência ou pessoas especiais. E a Débora Coker, que é uma pessoa fantástica, um ser humano muito especial, esse UMA é um grupo de cientistas brasileiros, cariocas, aqui do Rio de Janeiro. Eu pensei que fosse, não é internacional. E que estão muito avançados nessa coisa, desenvolvimento de célula-tronco, biotecnologia. Então, uma instituição de cientistas cariocas. E daí vocês saíram arrematando coisas de leilão. Ela arrumou um monte de amigo, artista dela, coisas interessantes. E aí teve lá uns arremates. Eu comprei como prefeito, imagina, não tinha dinheiro para comprar agora de 13, 15 mil reais. Como prefeito, eu comprei duas coisas. Você comprou a sapatilha da Ana Botafogo. A sapatilha da Ana Botafogo. Vou botar na Cidade da Música, porque pelo menos dá um astral bom naquele negócio, aquela loucura, porque tem que inaugurar aqui. Quanto custou? Custou, acho que 13 mil reais, 15 mil reais. E depois? E depois a camisa do Chico Buarque, que eu liguei para... Do Politiama? Do Politiama. Eu vou doar para o Museu da Imagem do Som, que está sendo feito ali, o novo misto está sendo feito em Copacabana. E aí a Cris, pela obra social, adquiriu algumas coisas. Mas foi um sucesso, não foi? Foi muito legal, foi muito legal. Porque ali mostra a solidariedade das pessoas. Eu acho que o que falta é um pouco pintar empresário e se tocar, que tem um papel a ser cumprido. Isso, às vezes, falta no Rio de Janeiro.